Olá, tudo certo? Este é mais um vídeo da série de Relações Internacionais para Provas e Concursos. Se você está chegando agora ao canal, muito prazer, eu sou o Bruno Rezende, sou professor de Política Internacional para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD, e neste canal compartilhamos conteúdos sobre estudos, produtividade, CACD e política internacional. Se é isso que você procura, você está no canal certo e já pode apertar o botão de inscrição que não vai se arrepender. Toda semana temos novos vídeos sobre conteúdos variados por aqui, então vamos começar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Relações Internacionais para Provas e Concursos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Mercosul, sua criação e a estrutura institucional do bloco. Esse é um tema bastante cobrado em diversos concursos e provas das mais variadas áreas, então separei também ao longo do vídeo aqui algumas questões para a gente resolver e fixar melhor a matéria. Então, pegue papel e caneta e vamos começar. O Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, que foi assinado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. De todo modo, as origens do processo que culminaria com esse tratado remontam aos anos 80. Em 1985, os presidentes do Brasil e da Argentina, José Sarney e Raul Alfonsim, reuniram-se em Foz do Iguaçu e adotaram a chamada Declaração do Iguaçu. Essa Declaração do Iguaçu é um instrumento que reconheceu o interesse comum dos dois países de promover a cooperação e a integração econômica. E a partir daí, e nos anos seguintes também, os dois países passariam a desenvolver projetos para avançar essa aproximação econômica, inicialmente no âmbito bilateral e, posteriormente, em 1991, agora também incorporando o Paraguai e o Uruguai, isso acabaria dando origem ao Mercosul. Então, os quatro países fundadores do Mercosul foram esses, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Vamos fazer aqui uma questão do CACD de 2019, da banca Iades, que tratou desse tema. É uma questão para julgar certo ou errado. Sugiro sempre que você pause o vídeo, tente resolver a questão e depois continue para conferir a sua resposta e acompanhar também os meus comentários. Então, vamos lá. O mercado comum do Sul, Mercosul, é tributário dos esforços de integração protagonizados por Brasil e Argentina a partir de 1985, mas representou resposta às tendências liberalizantes que se conformavam com os diferentes espaços regionais e no âmbito do sistema multilateral de comércio. Este item está certo. A primeira parte, como nós vimos, está correta. O Mercosul foi, de fato, criado na esteira desse processo de aproximação inicialmente bilateral entre Brasil e Argentina a partir de 1985 e a eles se agregaram posteriormente Paraguai e Uruguai. A parte final do item também está correta, porque no início dos anos 90, quando foi criado o Mercosul, estavam em voga o liberalismo econômico e a promoção da abertura comercial, que eram temas caros aos governos de Brasil e Argentina nessa época, que eram comandados por Fernando Collor no Brasil e Carlos Menem na Argentina. Então, este item está certo. Seguindo adiante, em 1994, os quatro estados-partes do Mercosul assinaram o Protocolo de Ouro Preto. Esse protocolo é bastante cobrado em provas e concursos por três motivos principais. Motivo número um, no artigo 34, esse protocolo confere personalidade jurídica de direito internacional ao Mercosul. Motivo número dois, esse protocolo estabelece a estrutura institucional básica do Mercosul. E, motivo número três, no artigo 37, o protocolo prevê que as decisões dos órgãos do Mercosul devem ser tomadas por consenso e com a presença de todos os estados-partes. Com essas três informações básicas, nós já podemos fazer mais uma questão, agora uma questão do concurso do TRF1 de 2011, da Banca Fundação Carlos Chagas. Então, certo ou errado? Nos termos do Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul é uma organização internacional dotada de personalidade jurídica própria, que se apoia em um sistema deliberativo fundado na via de consenso dos estados-partes. Esta questão está certa, ela combina os artigos 34 e 37 do Protocolo de Ouro Preto, como nós vimos agora há pouco. O Mercosul tem sim personalidade jurídica e todas as decisões, no âmbito do bloco, são baseadas no consenso. Então, mais uma questão certa. Seguindo adiante, falemos agora sobre os órgãos centrais do Mercosul. O Protocolo de Ouro Preto estabeleceu a estrutura institucional do Mercosul com seis órgãos principais. O Conselho do Mercado Comum, CMC, o Grupo Mercado Comum, GMC, a Comissão de Comércio do Mercosul, CCM, a Comissão Parlamentar Conjunta, que foi mais tarde substituída pelo Parlamento do Mercosul, além dela também o Foro Consultivo Econômico Social e, por último, a Secretaria Administrativa do Mercosul. O Conselho do Mercado Comum, o CMC, é o órgão superior do Mercosul. Ele é integrado pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia dos Estados-partes do bloco. E o Grupo Mercado Comum, o GMC, é o órgão executivo do Mercosul e ele é integrado por membros que são designados pelos países, incluindo aí alguns representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, dos Ministérios da Economia e dos Bancos Centrais. Bom, para terminar, vamos aqui então fazer mais uma questão de certo ou errado, dessa vez do concurso de Itaipu de 2019 da Banca Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. A questão diz o seguinte. O Conselho do Mercado Comum é órgão de administração e execução do tratado do Mercosul, sendo integrado pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Defesa dos Estados-partes. Essa questão está errada. O CMC é o órgão superior do Mercosul, ele é competente para exercer a condução política do bloco e também a tomada de decisões, mas, como nós vimos agora há pouco, o CMC é integrado pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia dos Estados-partes, e não pelos Ministros da Defesa, como menciona essa questão. Então, por essa razão, a questão está errada. É isso então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta aqui embaixo, compartilhe com os amigos e, se ainda não fez isso, não perca mais tempo e se inscreva logo no canal. Sigo com vocês também lá no Instagram e no nosso grupo exclusivo do Telegram. Você encontra todos os links aqui na descrição. Até o próximo vídeo e tchau!